Música A 15ª edição do FD Fight Champion Team MMA Lutas Amadoras Comigando o João Atleta do Fórmula Azul Categoria 10, 66 filhos Representando a Academia Chiquente Miguel Lopes Muito boa noite senhoras e senhores Para vocês que estão aí em casa acompanhando já a nossa transmissão Ao vivo Estamos na 15ª edição do FD Fight Championship MMA E você é o nosso convidado especial Eu sou o Sandrimas de Campos E já agradeço desde já a sua participação A sua audiência conosco Daqui a pouquinho então Já vai começar aí o evento E a categoria que vai dar início A essa 15ª edição do FD Fight Championship É a categoria dos penas até 66 kg Vocês estão aí vendo aí a entrada do atleta Miguel Nobre Ele que representa a Academia Team Cage Vem de duas vitórias no MMA Amador Uma por nocaute E a outra por finalização No MMA inclusive ele nunca passou do primeiro round Desde a sua luta que ele venceu Até mesmo a luta que ele perdeu Até porque se somar as duas lutas Ele lutou apenas 1 minuto e 12 segundos de MMA E essa é a sua terceira luta Vamos ver aí como é que vai ser A performance do Miguel Nobre E o seu artigo E o seu artigo E o seu artigo E o seu artigo E a RP Team Gustavo Sabino Está aí o seu adversário Gustavo Sabino Representando a Academia RB Team Vem chegando ele aí Que é o adversário do Miguel Nobre Gustavo Sabino inclusive Já foi até São Paulo Participar da Copa Thunder de MMA Amador A Copa Thunder é um campeonato Realizado pelo Thunder Fight Que é um dos grandes eventos de MMA do Brasil Inclusive tem as suas transmissões Dentro da grade do Band Esportes Então é um grande evento Eles realizam lá um grande trabalho Na Copa Thunder de MMA Amador Eu já estive em eventos da Copa Thunder Onde em um dia foram realizadas Mais de 50 lutas de MMA Amador Então o Gustavo Sabino É um dos atletas Que já participou da Copa Thunder de MMA Amador E ele tem duas vitórias por ponto E uma por nocaute técnico E aí nós já vamos Para o combate entre os dois atletas E o negócio aqui está quente Miguel Nobre versus Gustavo Sabino Lembrando que no MMA Amador A previsão são três rounds de três minutos E a galera Está animada A galera está animada E eu quero saber de vocês Você que está em casa Se você está animado também Porque nós estamos dando início agora A primeira luta de MMA Amador Aí o árbitro já chamando os dois atletas ali Para passar as últimas instruções E daqui a pouco começa Está aí Está do início Para você que está acompanhando em casa Vai ficar mais fácil você identificar os atletas Pelos shorts O Miguel está de shorts branco E de shorts preto Está aí o Gustavo Que já vem com tudo para cima Vem tentando aplicar grandes jabs e diretos Com grande potência Foi cinturado E foi colocado para baixo Pelo Miguel Nobre Consegue colocar a luta para baixo E tenta já Aplicar uma grande efetividade Para cima Do Gustavo Vem com tudo Quem achava que o Gustavo Ia se dar bem na parte ali da trocação O Miguel já colocou a luta para baixo Ali parece que ele vai se sentir mais confortável Vem tentando sair daquela posição lá de baixo Dando socos Na região da linha de cintura O Gustavo para cima do Miguel O Miguel consegue estabilizar bem a posição Já consegue passar ali a guarda Tenta repor ali o Gustavo Vai para as costas dele o Miguel O Miguel vem para cima Tirou a base da mão Conseguiu laçar o pescoço Conseguiu laçar o pescoço Vai para o Mata Leão Está encaixado Vai bater o Gustavo Vem fazendo força Foi questão de tempo O Gustavo Sabino bateu Não aguentou a pressão ali Do Esgana Galo Do Miguel Nobre Ainda no primeiro round Linda vitória Linda vitória Parabéns ao atleta Daqui a pouco nós vamos para o anúncio oficial Do vencedor deste combate Começamos bem Começamos bem Começamos bem Começamos bem . . . . . . . . A ordem do jogo é um grande trabalho de seu grupo. Se você, que mora, confina a ligação do ar, campeão, o bem... Miguei! Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti